Pomba! A empresa trilionária contra-ataca! Meus amigos, vocês sabem que hoje as notícias do mundo dos games foram dominadas por ele, God of War Ragnarok. Agora nós temos uma data de lançamento e não falta muito, pessoal. E é claro que a internet inteira só falou do quê? God of War, Kratos, Sony, Playstation, o dia inteiro. Pra Microsoft isso não é uma coisa muito boa, porque ela precisa que as pessoas se lembrem de que ela também fabrica um console que dizem que é um concorrente do Playstation. Aquele console lá, como é que é o nome dele mesmo? É o Xbox. Pois é. Então, galera, não nos surpreende que eles tentaram uma tática aqui ousada, mas que eu acho que deu certo porque pegou todo mundo de surpresa e causou impacto. É, galera, Phil Spencer veio a público hoje, agora há pouco. Isso aqui é notícia fresquinha, cara. E anunciou uma nova IP bombástica, Triple A, a qual, vejam só, viu, já estão falando que vai ser um futuro God of War Killer. Como é impressionante, cara. Ou seja, um matador de God of War, cara. É um bagulho assim pra competir direto, pra causar impacto mesmo. E surpreendeu, galera, porque ninguém estava esperando tamanha qualidade. Pois é, galera, agora eu quero mostrar isso aqui pra vocês, porque eu sei que meus amigos cachistas aí ficaram meio chateados no dia de hoje, né? Não tem como, cara, você entrar na internet e ver o seu console do seu coração, hein, né? Sendo totalmente esquecido e humilhado, né? Não, cara, não se preocupe. A maior sorte, ela anda muito boa, assim, nessa questão de ter respostas rápidas, né? Às coisas que a Sony faz. E ela respondeu de maneira brutal aqui, cara. Então vocês precisam ver isso aqui, galera, porque isso aqui é do seu interesse. Agora, você sabe uma outra coisa que também é do seu interesse, cara? Isso aqui que eu vou mostrar pra vocês. Antes da gente ver esse jogo, quero muito que vocês vejam, da hora mesmo, cara. Vamos dar uma olhadinha no anúncio dos nossos patrocinadores. Bora lá! Meus amigos, vocês estão ligados que hoje em dia a gente precisa ter dinheiro pra tudo, né? Tudo tá meio caro e tal, tá todo mundo precisando de dinheiro, cara. Mesmo quem tem emprego, ganha bem, tá todo mundo querendo também uma renda extra, alguma coisinha, né? A gente tá precisando, cara. Ainda mais quando você é gamer e tem um Playstation, porque essa dona Sony não para de lançar jogos maravilhosos um atrás do outro. Então vocês querem uma dica, cara, de como você vai conseguir uma forma aí de ganhar um dinheiro bem legal, seja ele pra te manter, pra ajudar você a comprar coisas, apenas uma renda extra aí pra você torrar no seu fim de semana, whatever. Meus amigos, vocês estão ligados que hoje em dia o pessoal tá vendendo muita coisa na internet, né? Loja online e tal. E isso pode parecer uma coisa difícil de se ter uma loja online, difícil de montar, difícil de manter. É difícil, Matheus? Não é, galera, se você usar as ferramentas corretas. Vou deixar aí na descrição um link de um curso de como você cria uma loja online em menos de uma semana, cara. Sem estoque, sem dor de cabeça, sem problema. É facilidade e é uma coisa que com certeza vai te trazer benefícios. Ah, eu já sei, é muito caro, eu não vou conseguir pagar, é coisa que eu vou ter que vender a minha alma. Que não, cara, são menos de R$19,00 por mês, cara, que você precisa investir, digamos assim. Ou seja, não dá R$1,00 por dia, meu irmão. Não chega a dar R$1,00 por dia. É barato, cara. É uma coisa que eu acho que qualquer um consegue fazer, porque é um investimento que vai te trazer um resultado muito legal. Até mesmo se você vender lá, digamos que você monte mesmo na sua loja, né? E venda um produto por mês, cara, você já tá pagando o curso, o resto é tudo seu, meu amigo. Você vai conseguir tirar um dinheiro legal. Quem sabe pra comprar o seu Playstation aí ficaria muito feliz, né? Jogos e tudo mais. É uma ajuda muito bem-vinda, galera. Eu vou deixar o link aí na descrição, como eu falei. E eu espero que vocês deem uma olhada, quem tá precisando de um dinheiro, quem quer investir um dinheiro, quem quer tirar uma renda extra. É muito legal, é barato, é fácil e é rápido e não tem engano. Dá uma olhada aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Agora, de volta pro vídeo. Agora sim, que eu já fiz a minha parte pra ajudar todo mundo a comprar God of War Ragnarok no lançamento. Agora, cara, eu quero fazer a minha parte pra te ajudar a descobrir um jogo que vai destruir God of War Ragnarok. Com vocês, a nova aposta do Xbox para destruir qualquer coisa que a Sony tenha mostrado hoje. Bora lá! Esse foi um ano incrível e nós temos você a agradecer por isso. O trailer que você está a ver foi capturado completamente no engine. Eu sou o Peppa Pig. Esse é o meu pequeno irmão, George. Esse é o meu pequeno irmão, e esse é o meu pequeno irmão. Peppa Pig. E então? Gostaram? São 700? Ah, não, meu Deus. Não contei, não, cara. Tá meio ruim isso aí. Tá meio ruim isso aí, cara. Não tô muito satisfeito. Mas é difícil agradar vocês, né, cara? Não se preocupe. Tem um outro anúncio aqui também. É, galera. Vocês sabem que o Xbox, além dessas superproduções que ele faz aí de forma exclusiva, né? Nos seus mais de 250 estúdios e tal. O Microsoft também tem muitos acordos pra colocar jogos no Game Pass, que é um serviço, assim, fenomenal, né? Ainda mais quando você olha jogos como esse aqui entrando no catálogo. É, galera, esse aqui é um jogo lançamento exclusivo que vai chegar Day One no serviço, cara. Aí vocês devem estar pensando o seguinte. Mas esse é bom, cara? Galera, pelo amor de Deus, né? É um jogo da Square Enix, cara. Além do mais, você já viram algum jogo que chega Day One no Game Pass ser ruim? Isso não existe. Imagina, cara. Não, não tem. Então, galera, vejam que trailer desse jogo aqui da Square Enix, né? Que está chegando aí Day One ao Xbox Game Pass. Será que é a Final Fantasy VII? É a maior merda que eu vi na minha vida. Agora sim eu sei que vocês estão satisfeitos, né? Agora vocês gostaram. Vocês viram o poder que o Xbox tem. Não é mesmo? Olha, se você ainda não gostou, mesmo desse anúncio aqui, cara, aí eu falo o seguinte, cara, é muito difícil agradar vocês, cara. Talvez seja melhor vocês voltem lá e joguem Rise of Home. Nossa Senhora. É, galera, tem os caras aí que já estão de novo, né? Então, porque... Que God of War, o quê, cara? Nós temos Rise of Home. Sato Deus. Olha, isso aqui é... Que God of War, o quê? Esse filminho simulador de Pai Triste. Isso aqui é o guerreiro de Roma aqui, ó. Isso aqui é... Legal, cara. Muito bom. Então, vocês estão jogando ainda Rise of Home? Continue. Continue. Continue jogando aí. Jogue mais um pouco aí. Incrível o jogo. Mas, enfim, galera, me digam aí o que vocês acharam, então, desses dois anúncios aí que eu tenho pra hoje, né? Mostrem aí nos comentários qual é a sua satisfação, né? Com esses anúncios, esse nível, né? Que o Xbox atingiu aí. Não se esquece de deixar aquele like pra fortalecer o canal. Me segue nas redes sociais que tá tudo na descrição. Store membro, entra no nosso grupo do WhatsApp. E dá uma olhadinha lá no curso, cara, que é uma oportunidade legal mesmo pra você comprar um videogame, comprar jogos e ganhar uma renda extra aí, como eu falei. Todo mundo tá precisando, ainda mais agora que a Sony não para de lançar jogo, cara. E é um melhor que o outro. Se a gente tivesse no Xbox, a gente não teria todo esse problema, porque nem que quisesse comprar alguma coisa, não tem jogo mesmo naquele lixo lá, né? Até o próximo vídeo. Falou. Fui!